Fala galera do nosso canal José Leandro Neto, fala fala galera, temos uma bomba, uma bomba para nós falarmos aqui no canal que vem direto lá do Rio de Janeiro, direto do Nil Durubu e da Gávea, mas antes de a gente falar sobre esse assunto, sobre essa bomba compartilhe meu canal, dê um like, ative o sininho, faça comentários, assista o vídeo até o final está circulando um burburinho lá na Gávea, que o Flamengo estaria interessado para a próxima temporada em Jorge Sampaoli ele tem residência no Rio de Janeiro e está morando atualmente no Rio de Janeiro e rejeitou várias propostas de clubes europeus e ele deu uma cavada no Bem Amigos, o Galvão Bueno, há 15 dias atrás então está surgindo um burburinho que o Flamengo teria interesse no Jorge Sampaoli para a próxima temporada independente do Dorival Júnior estar fazendo um ótimo trabalho em ganhar títulos porque alguns diretores do Flamengo e até o presidente Rodolfo Landin não vê o Dorival como um trabalho a longo prazo não vê que o Dorival pode dar essa continuidade que o Flamengo deseja alguns diretores do Flamengo e o próprio presidente Landin não quer mais pagar multa de técnico não quer mais interromper trabalho de técnico durante uma temporada e eles acham que o Dorival, alguns diretores até o próprio presidente acham que o Dorival não pode dar essa sequência que o Dorival como técnico brasileiro ele tem tempo de validade então está surgindo esse burburinho lá que pode pintar na próxima temporada Jorge Sampaoli no Flamengo e essa história começou a ganhar mais rumo depois das escolhas erradas do Dorival no jogo contra o Palmeiras, no jogo contra o Botafogo e no jogo contra o Ceará alguns dirigentes do Flamengo vêem que o técnico brasileiro não tem ousadia não vê que ele fica com medo de ir para cima de todas as competições e ele vê como o técnico Jorge Sampaoli e essa ousadia mas vamos apurar mais esse assunto, mas está circulando esse burburinho e vamos também, a tarde vamos falar tudo sobre o pré-jogo de Palmeiras e Atlético Paranaense no nosso canal a tarde vamos antes ter um pré-jogo e depois um pós-jogo e também mais essa semana nós vamos apurar mais sobre o Oscar parece que o Oscar ainda não desistiu de jogar no Flamengo fala galera, dê um like, dê um sinal dê um like, ative o sininho faça comentários José Leandro Neto Não só senhor dê um like, sinal de grado ou Poppy não sininho dê um like, dê um like, assol 簡센 Obrigado.